Com o seu dever, quem esquece o seu passado nunca terá um futuro. Cheguei na Câmara em 1991, militar, uma Câmara vinda de uma nova eleições, fruto de uma nova Constituição, enfrentando lá um montão de gente de esquerda, mas mantivemos a posição. Depois de 24 anos de mandato, no final de 2014, eu, mais que um patinho feio, um patinho horroroso, decidi que tinha que ajudar a mudar o Brasil de verdade. E, para isso, a gente tinha que arriscar. Tudo que vi de errado acontecendo lá dentro, muitas vezes, e fora, por influência de nós, parlamentares, eu disse que tinha que mudar. Eu adotei uma passagem bíblica, João 8, 32, e fui à luta. Primeiro, eu era tido como maluco. Qual é desse cara? Não tem dinheiro, não tem um partido definido ainda, não tem televisão, não tem nada, e vai enfrentar os mesmos de sempre. Mas, com muita fé e tendo a verdade acima de tudo, por quatro anos rodei o Brasil. Nos primeiros dois anos, sozinho. Depois começaram a aparecer algumas pessoas. Umas maravilhosas, outras nem tanto. Chegou, chegaram os meses, próximo das eleições, houve um episódio em Juízo de Fora, onde eu agradeço a Deus por estar vivo e agradeço pela missão que me deu pelas mãos de muitos dos senhores no final do mês de outubro. E nós sabemos, tem muita gente melhor do que eu, entre nós aqui, melhor do que o Pedro, melhor com as materras, que o Fernando Peixoto, entre nós. Mas Deus capacita os escolhidos. Tem uma fé muito grande em Deus. Respeito quem tem a outra religião ou não tem a mesma crença do que eu. O destino de todos nós será o mesmo. Ao longo dessas andanças, também tive um contato muito rápido com o Pedro. E, respeitosamente, foi o amor à primeira vista. Tanto é que ele acabou de me dar um abraço hétero aqui na frente. E, enquanto eu estava do lado de lá, eu tinha uma imagem dos senhores, do Banco do Brasil, da Petrobras e de outras instituições. E a gente pensava muito, pensando, como é que a gente faz para mudar isso daí? O primeiro passo é confiar nas pessoas. Se você não confiar na tua esposa, no teu esposo, você não tem como ter um lar sólido que transmita a verdadeira educação para os seus filhos. Me elegi e a decisão foi a seguinte, como havia falado durante anos, não teremos indicações políticas. A imagem distorcida da Caixa era em função disso. Cada partido tinha uma diretoria, tinha uma vice-presidência e, com todo respeito, o presidente, para ser educado, não falava muito. Não tinha como dar certo. Escolhi os nossos ministros por um critério técnico. Todos têm 100% de liberdade para escolher os seus subordinados. Confesso a vocês, eu só indiquei duas pessoas no governo fora os ministros. Um foi o secretário da Pesca, que vale a pena conhecer o trabalho dele, é excepcional. E o outro foi um jovem agora para a PECS. E, mesmo assim, quando falei para os ministros, se porventura indica alguém, você tem o poder de veto. O que eu quero de você, na ponta da linha, é produtividade. Você tem que atender o fim, realmente, a qual se destina a sua instituição. E, assim, estamos governando. Alguns problemas, sim. Talvez tenha um tsunami a semana que vem. Mas a gente vê esse obstáculo aí, com toda a certeza. Que somos humanos, alguns erros. Uns erros são perdoáveis, outros não. Assim é na nossa vida familiar também. Não posso falar muito. Ou não tenho tempo para falar muito. Mas eu sempre transmiti a todos que nós temos que ter a capacidade de nos anteciparmos a problemas. Se uma pessoa chega a pé de nós e diz que está com fome, não a espere pedir um prato de comida. Ofereça-lhe o prato de comida. E um episódio que ocorreu com o Pedro, há uns três anos, enfrentamos um problema com os lotéricos. Eu, deputado. Eu, deputado, do baixo clero, nunca sequer consegui ser vice-líder da Câmara. Mas não tem problema. Sobrevivi. E com esse problema, naquela época, não fui eu que resolvi, apenas colaborei. Buscou-se uma solução. E agora apareceu um novo problema, ou alguns problemas com os lotéricos. Antes de me procurar, procurei o Pedro. Pedro, o que a gente pode fazer para esse setor? Ele me deu algumas direções, algumas propostas. Ligamos para o sindicato deles, para alguns lotéricos mais influentes. Tivemos uma reunião em Brasília. Eles se surpreenderam. Poxa, nunca nos chamaram para nada aqui, pô. Sempre nós vínhamos atrás de buscar soluções para o nosso problema. Vocês estão se antecipando. E o Pedro, não eu, que aqui não é a minha praia, né? Minha praia é outra. Eu acho que o pessoal gostou, em parte, do decreto aí das armas, com toda certeza. E o Pedro aí apresentou aí algumas propostas, pelo que tu indica, ficaram satisfeitos. Umas já foram implementadas, outras estão em fase final de implementação. Essa é que deve ser a nossa política. Buscar atender a população. Estamos aqui numa situação, como tivemos dia 8 agora, o dia da vitória, né? Devemos a nossa liberdade, a luta contra o nazi-fascismo, aqueles nossos avós e bisavós que lá, nos idos 39 e 45, estiveram combatendo essas ideologias que mataram milhões e que tiraram a liberdade de dezenas ou centenas de milhões. Então, nós aqui todos somos soldados da pátria. Nós temos esse compromisso. Essa vontade de servir e buscar soluções. E confiar no próximo. Meu pai dizia, né? O único homem que você pode confiar sou eu. Aí minha mãe pulava. E a única mulher sou eu também. Mas, obviamente, no nosso trabalho, nós temos que confiar quem está do nosso lado. Como eu confiava, quando saltava na Brigada Infantaria Paraquedista, quem estava atrás de mim? Na fila, no corredor da rampa para saltar. Se tivesse algo errado ali atrás, o meu equipamento, meu paraquedas não ia abrir. E eu confiava quem estava atrás de mim. Não interessa se era um coronel ou um soldado. Nós confiávamos uns nos outros. Se nós confiarmos uns nos outros, e eu acredito nisso, no povo brasileiro, que afinal de contas, né? O que nos falta para sermos felizes? O que, olha o que Israel não tem e o que eles são. E olha o que nós temos e o que nós não somos. Nós temos tudo para realmente mudarmos o destino do Brasil. Mas precisamos da confiança, devemos ter fé. E devemos, também, honrar as nossas palavras e os nossos gestos. Só dessa maneira, nós conseguiremos, sim, colocar o Brasil no local de destaque que ele merece. E quem vai salvar o Brasil, apesar de meu nome ser Messias, não serei eu. Serão, seremos todos nós. E, para o encerramento, com muita honra, com muita satisfação, compareço a esse evento. E tenho certeza que nem todos votaram em mim aqui, mas o meu trabalho será para todos, todos os senhores. Um abraço nos homens e um beijo nas mulheres. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Você acaba de acompanhar ao vivo de Brasília a participação do presidente Jair Bolsonaro na abertura da reunião de gestores da Nação Caixa. Continue agora com a programação da TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto